Bom, meu nome é Ricardo, sou desenvolvedor web e mobile há 15 anos e fiquei sem Postpress lá na versão 2.7, 2.8, e comecei a, desde que eu conheci o WhatsApp, comecei a fazer tudo com Postpress. Você já viu aquele filme em casamento grego, que tem o pai da menina que é grego e fala assim e fala uma palavra que eu vou te mostrar a raiz dela no grego, mais ou menos eu com Postpress. Eu falo um sistema que eu vou transformar quase dele em Postpress. E aí com isso fui adquirindo experiência e hoje eu vou falar sobre Progressive Web Apps. Alguém aqui já ouviu falar sobre Progressive Web Apps? Alguém aqui, essa palestra eu apresentei ela em São Paulo. Alguém que estava aqui em São Paulo assistiu essa palestra lá? Não? Beleza. Os Progressive Web Apps, eles começaram, eles, na verdade, a origem dos Progressive Web Apps foram os aplicativos web, né? Os Web Apps que eram os aplicativos HTML5. Depois eles foram evoluindo, evoluindo, até que no ano passado o Google adotou o PWA, uma base para a construção das educações web progressivas. E então, peraí. Pessoal, se me ouvem sem o microfone... Fala com o microfone para que a melhor vai gravar você. Ah, para gravar você é um microfone. Meio enrolar com o microfone. Porque se eu não estou caquejando um pouco, né? Eu não sei muita vontade se você for um microfone, mas vamos lá. Eu também, também. Então, as educações web progressivas, você pergunta que, bom, é um site, né? Ele roda, você acessa o URL e você acessa ele pelo navegador. É um site? Não. Não é um site. É um aplicativo? Ele roda, relativamente, no celular do usuário, ele roda em Android relativamente. Não, ele não é um aplicativo. Ele é um PWA. É um novo tipo de aplicação, novo tipo de apresentação. E aí, para ele ser um PWA, ele tem que ser... Seguir três requisitos. Ele tem que ser confiável, rápido e cativante. Essa é a definição que o Google traz. Na parte anterior, ele falou agora no finalzinho, né? Que se o seu site não caia em cinco segundos, ele vai perder uma pasta de audiência. E ele também já fala sobre a conversão no bio. Que hoje em dia, se o seu site não está convertendo mais no mobile do que no desktop, no caso de ter alguma coisa errada. E é isso que acontece. Hoje em dia, 85%, às vezes 90% do tráfico de sites, de 80% a 90% do tráfico de sites que trabalham com médicas diariamente percebe isso. É mobile. Seu usuário não está mais no desktop, ele não está mais no laptop, ele está no celular. Ou no tablet, mas o tablet representa 2, 3% do tráfico. É só a gente ver o quanto a gente usa muito mais no celular, né? Então, o PWA, ele tem que... A ideia do WVC, rápido, cativante e confiável, é que atenda esse público. É que o usuário tenha a melhor experiência possível no dispositivo que ele tiver, seja no desktop ou no celular, e que ele tenha assistência rápida. A busca... A opção que virar ao do PWA é ele carregar em 1 segundo. E tem métricas, inclusive, das operações do usuário. Quando o usuário clica no botão, ele tem que ter a interação em 0.1... Não, desculpa. Em 10 milissegundos, né? 0.01 segundo. Então, tem todas essas métricas relacionadas ao PWA. Mas vamos lá. Por que ele é confiável? Ele está sempre disponível. O PWA, ele é salvo, com caixa de navegador, e ele fica disponível imediatamente para o usuário assim que ele abre. Então, a primeira vez que o usuário acessa algum site, ele baixa aquele aplicativo e aquele aplicativo rolando e mandando no navegador do usuário. Então, as outras vezes que ele acessar, ele não vai começar a baixar novamente, porque já vai estar ali no celular dele. Ele só vai atualizar o conteúdo. E a outra coisa é que, como ele está salvo no celular, não precisa de rede para acessar. Então, você pode, por exemplo, o usuário pode estar acessado pela primeira vez, você baixa lá os 10 últimos posts do blog, ele lê o primeiro, e depois, quando ele acessa de novo, ele está offline. Ele vai conseguir ler o segundo, o terceiro, o quarto, todos os outros posts do blog sem necessariamente acessar novamente na rede. Isso nos dá também, por exemplo, na loja virtual. Você baixa lá o catálogo, e quando o usuário acessar novamente, quando ele estiver offline, ele vai ver seu catálogo. Ele não vai precisar estar na rede novamente para baixar aquela informação de novo. Isso também gera economia de dados. E é um problema muito sério que eles têm hoje em dia, já perdendo bastante, mas dados aqui no Brasil são muito caros. Então, se você estiver, quanto mais você conseguir economizar dados do seu usuário, mais ele vai acessar o seu site. Eu vou falar um pouco do rápido já, né? Então, primeiro carregamento. Aquela métrica que ele fala de 5 segundos, para ser considerado o PWA pelo Lighthouse do Google, são 3 segundos para ter a frete principal ficar ansiosa por 5 segundos. Então, não adianta também você carregar a hora que ele quer no site em meio segundo, e depois carregar 500 scripts ali em cima. Então é isso. A frete principal que carrega o site tem que ficar ansiosa por 5 segundos. E, a partir desse momento, ele considera que o seu site foi totalmente carregado. Você pode tentar multiplicar essa métrica que não dá certo. Ele realmente só considera quando você faz essa... quando a frete fica parada, né? E as interações do usuário é uma coisa muito interessante. Dependendo do protet que você usa para animações, você pode estar gerando muita carga para fazer uma interação simples. Então, de repente, você usa lá. O bootstrap é bem tranquilo, mas tem algumas bibliotecas de JavaScript que você utiliza para navegação, por exemplo. Que o usuário roda e aí leva meio segundo para poder fazer a animação. Meio segundo para fazer palavra é nada. Mas o usuário percebe isso. Então, você tem que ter, no máximo, 10, 20 segundos de interação para você ter um padrão que é exigido hoje em dia de experiência do usuário. E aí tem que ser cativante. Os aplicativos, eles chamam a interação. Eles buscam a interação. Se você tiver um aplicativo, acho que... Muita gente que provavelmente abaixou um aplicativo lá no... Especialmente lá nos portos do Android, do iOS, que era só um feed de notícias. A gente criou um aplicativo que você nunca mais entrou. Porque, pô, para esse aplicativo é no site. E essa é a possibilidade do WebApp de ser considerado um aplicativo. Que ele tem interação aplicativo. É que você pode fazer modificações de push nele. Você pode fazer... Utilizar as ferramentas do sistema operacional ativo. Então, por exemplo, você pode usar o acelerômetro do Android. Você pode usar o dinoscópio. Você pode usar localização, GPS. Tudo isso para criar interações com o seu usuário. Aqui no final do mundo tem um site que tem... O PWA.prox, que é um site que tem vários exemplos de PWA. E... Por exemplo, teve um caso para a Maratona do Rio de Janeiro. Que eu acho que era o... Acho que era o New York Times que estava produzindo. E eles fizeram um PWA de corrida. Tipo estrada. Você podia fazer a sua... Você podia mensurar a sua corrida. Só que eles faziam simulando que você estivesse correndo a Maratona do Rio de Janeiro. De acordo com o percurso que você percorria. E eles diziam... Agora você está passando por tal ponto turístico. Agora você está passando por tal coisa. Então, é uma aplicação cativante que você pode gerar em movimento do usuário. Então, é... Qual é a estrutura do PWA? Por que que ele é tão diferente? Por que que ele não é simplesmente um site? Por que que ele não é simplesmente um educativo? O PWA tem três componentes principais. O primeiro é o AppShell. Como é que funciona o PWA? O fluxo do PWA. O seu usuário vai acessar pela primeira vez o site. Seja um dispositivo móvel ou um desktop próprio. Não faz diferença. Quando ele acessar pela primeira vez. Ele vai baixar o AppShell, que é a casca do aplicativo. São aquelas coisas que nunca mudam. Vamos dar um exemplo aqui no Facebook, por exemplo. Se eu pegar a tela do Facebook, ele baixa aquele menu superior. E aquela tela no meio, cinza, dizendo que tem uma conexão. A partir do momento que isso é salvo no navegador. Ele não precisa mais baixar isso novamente. E aí, ele parte para a segunda parte. Que é carregar dentro do AppShell o conteúdo. Então, por exemplo, lá tem o AppShell. Que é simplesmente um código HTML, lá que é a base. HTML e CSS. E aí, o mais simples, tem um app.js. Mas você pode chamar o que você quiser. Você pode chamar de strumbles.js, blá blá blá.js. Eu chamo de app para ficar mais padrão. Esse app.js vai ser o arquivo que vai carregar todo o conteúdo dentro desse AppShell. Então, aqui no AppShell, além da barra superior do Facebook, por exemplo. Eu baixaria ali aquele quadradinho no Facebook com os ícones para você clicar e compartilhar. A caixa de comentário. Tudo isso fica salvo em caixa para você poder depois carregar quanto for necessário. Outra estrutura é o Service Worker. O Service Worker é um outro script em JavaScript que você carrega ele no AppShell. E você carrega o Service Worker dentro do navegador. O que é o Service Worker? O Service Worker é o que faz tudo isso que eu estou falando do PWA. Ele é possível ter a interação do usuário com o sistema operacional. Utilizando as notificações de post, por exemplo. Ele faz caixa no navegador. E ele fica apontando o background do navegador. Como porém. O Safari hoje em dia está para o PWA. O que o internet é dificultado por muito tempo no CSS. Porque eles não implementaram o Service Worker no Safari. Até o finalzinho do ano passado, até outubro, o pessoal estava naquela dúvida. Será que a Apple vai adotar? Será que não vai adotar o Service Worker? Aí eles sinalizaram que agora estão começando a desenvolver o Service Worker no Safari também. Então você não consegue fazer muitas coisas que você consegue fazer. No Android já. No Chrome. No Mozilla. Você não consegue fazer no iOS ainda. Mas o Service Worker fica rodando no background do navegador. E ele tem que ser carregado em FPS. Você não pode carregar ele sem SSL. Por quê? Porque ele vai funcionar com um proxy. Entre o seu web shell. E aquele app com o JPS. E o servidor. Todas as chamadas que o web shell fizer. Para o servidor para carregar conteúdo. Vai passar pelo Service Worker. E aí o Service Worker vai decidir. Eu preciso chamar do servidor para carregar. Ou eu posso carregar porque eu tenho que já salve caixa. E aí tem duas formas de você fazer esse caixa. Você pode fazer o caixa. Primeiro servidor. Depois caixa. Que é o seguinte. Primeiro o Service Worker vai perguntar para o servidor. Se tem alguma coisa nova lá. E depois ele vai pegar o caixa. Se o servidor não responder. Ou você pode fazer o contrato. Você pode pegar primeiro. Entregar o caixa. E depois verificar no servidor. Isso aí vai variar de aplicativo para aplicativo. Como você quer implementar em cada projeto. Se você quer entregar logo o caixa. Ou se você quer ver primeiro no servidor. E depois entregar o caixa. E por último o Manifest.json. Esse Manifest.json. Você pode implementar em qualquer site hoje em dia. Os navegadores já estão utilizando isso. Para você carregar algumas informações. Como por exemplo. Os ícones do seu site. O Fabri. Como o ícone que vai aparecer quando você salva. A cor da barra de ferramentas que você quer que apareça. Então esse Manifest você pode usar em todos. E tem que ter no PWA. E como é que a gente está acompanhando o WordPress? Como funciona? Existem duas implementações que eu já listei. E acho que isso vai ficar muito de acordo com a vontade da equipe de desenvolvimento. E como você vai implementar isso. Porque todas as duas funcionam muito bem. Você pode implementar como um tema novo. Então se você já tiver um tema pronto. Ou se você estiver construindo um tema. Você pode utilizar lá. Utilizar a versão nova. Do tema. Você pode utilizar uma instalação totalmente separada. Então você coloca o PWA com outro servidor qualquer. E pode rodar até localmente no ano que serviu do Chrome para testar. E aí você vai fazendo chamada tipo HASH API. E utilizando essa HASH API para fazer uns endpoints específicos. Porque você pode trabalhar com esse post padrão. Ou você pode ter uns endpoints específicos. Para já trazer o conteúdo do jeito que você precisa. Se você quiser fazer mais de uma chamada. Eu particularmente. Eu gosto muito da instalação separada. Por que a instalação separada? Porque a gente consegue importar essa instalação separada. Com um cache bem específico. A gente utiliza um domínio móvel. Então a gente por exemplo. O site é meusite.com. A gente utiliza o m.meusite.com. E aí a gente utiliza tudo separado. A gente utiliza tudo separado. E fica muito mais prático para fazer o cache. E trabalhar a rotatividade de conteúdo. Dentro do cache. Se você coloca uma instalação separada. Dentro do Edge Next.com. Com um cache bem agressivo. Você consegue entregar. A gente alcança o resultado. De entregar no site. Na maioria das vezes. Em menos de um segundo. Lá do Lighthouse. A gente consegue. Pegar essa métrica. E. E. Ganhar bastante resultado com isso. No tema móvel. Fica mais prático. Para quem está fazendo tema do zero. Mas se você já tiver um tema pronto. Ou se você tiver que implementar um site. Que já utiliza algum tipo de tema. Bota um plugin lá dentro. Para criar os seus endpoints. E roda a aplicação toda separada. A instalação separada também boa. Para quem. Quer trabalhar com outro tipo de. Framework. Não me batam. Para transformar o hostpress. Do tipo de framework. Também. É. 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 Noveculares. É. É. Em Ro details. concerningm dannyout. Para criar o PWA. Você pode usar. Não vai ter problemu. Enquecação no hostpress. Para você pegar payloadas. Enconcecação no attacker. Bom. Possibilidades para o PWA. Porque um momento da palestra. O meu pé de root préstCoV. É. Aí disse. Um plainton preconceituou. ого 의�is Здということa. E BAREL solidar birado. Caso. score. o aplicativo, e eles falam, putz, tem que aprender Java, tem que aprender esse livro, tem que correr atrás de um novo desenvolvimento, quem aqui já passou por isso? Fala, para que você tenha uma ideia. Então, eu passei por isso há cinco anos atrás, e aí eu fiz uma gambiarra monstra para conseguir fazer o aplicativo, eu já falei um pouquinho da gambiarra lá na Zitat de João Ingrid, eu criei uma web view dentro do aplicativo, que fazia autenticação no WordPress, e devolvi a ideia do usuário para o aplicativo, enfim, a gente fazia monstruosidade. Depois a gente foi melhorando, começou a trabalhar com a REST API, e hoje em dia a gente nem precisa fazer nada, porque não precisa nem criar o aplicativo, porque você pode chegar para o cliente e falar assim, cara, você precisa mesmo de um aplicativo? Por que você criar um aplicativo? Porque aí o cliente muitas vezes vai virar para você e falar assim, ah, não, isso é um aplicativo, porque cada um vai mandar uma notificação post para o cliente. Poxa, faz um PWA, por quê? Se você pegar o seu aplicativo, ele é um aplicativo, dedica tempo, dedica dinheiro, implementa o aplicativo, faz o usuário baixar, e aí ele quer baixar o PWA e fala lá, você não tem espaço suficiente para o dispositivo. O primeiro aplicativo que vai deletar é o seu, pode ter certeza disso. Então, faz um PWA, por quê? O PWA no Android hoje, ele já, você, o próprio Android, o próprio Chrome, depois do usuário acessar várias vezes, ele já fala, já indica para o usuário colocar uma tag na tela principal. Acho que o Google Maps, aquele de contribuição, alguém que faz contribuição do Google Maps já recebeu, ah, aqui é adicional do Google Maps na sua tela inicial, se você acessa, não fica o celular em pau. E aí já é um PWA. Ele não vai aparecer, não vai aparecer a app do Chrome, ele vai aparecer como um aplicativo mesmo, e o usuário não precisa instalar. Então, quando ele tiver que desinstalar alguma coisa, ele vai desinstalar um aplicativo em banco, ele vai desinstalar o seu aplicativo. Então, é uma possibilidade que você tem hoje de entregar para o seu cliente exatamente o que ele já tem e agregar valor àquilo, sem necessariamente recriar um aplicativo novo. Então, ah, o seu cliente precisa de rastrear, ele quer um aplicativo que rastreia a posição dele. Tudo bem, o PWA pode fazer isso. Vai ser um pouquinho mais complexo, porque simplesmente você vai trabalhar com o Atalice lá para puxar da REST API, mas você consegue fazer isso para o PWA. Você consegue... Quem é que tem mais de 20 anos de idade e já ouviu falar de vou pensar em PWA? O Oversight 3D. Então, o Oversight 3D é o pai do outro jogo de tiro em primeira pessoa, né? Eu jogava ele num disquete de 5.4, lá na intervalo da aula de informática da escola. O Oversight 3D tem uns malucos que transformaram ele em um JavaScript. Então, você consegue jogar com JavaScript CSS e CSS o Oversight 3D hoje em dia. E a gente fez, de brincadeira, botou um PWA com esse Oversight 3D dentro. Então, ele tinha um Oversight 3D com um aplicativo de jogo dentro do meu celular. Então, as possibilidades são infinitas. Você tem um bom desenvolvedor de JavaScript para conseguir atingir todas essas possibilidades, né? Mas elas são muito grandes mesmo. E aí, nesse site aqui, pw.proces, eles sempre botam lá novidades. Então, tem um aplicativo de Gmail lá. Você pode acessar seu Gmail e ver seu e-mail no PWA lá. Tem... É... Desprevisão do tempo, tem jogo, tem o FF. Tem o FF. Tem o que eles fizeram também. Então, são várias possibilidades que você tem com o PWA. Bom, é isso. Resumir bem a palestra, né? Porque... Esse tempo tem corrido, mas... Eu vou estar lá, agora, o espaço lá. Se quiser tirar qualquer uso, de repente, de implementação específica. Ah, eu quero fazer isso. Dá pra fazer? Eu já dei uma resposta. Dá. Dá pra fazer. Bom, a gente vai arrumar. Dá pra fazer. Eles são o meu Slack no WordPress Brasil. No WordPress Internacional, né? De casa do BNG, BredWeb. E esse aqui é o meu e-mail. Qualquer dúvida, que quiserem mandar lá, pode mandar. No Slack, eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo, tá? No e-mail, normalmente, eu respondo três, quatro de vezes. Demora muito, não. É isso que foi. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.